Eu ganhei essa máquina lindona de água com gás Mas fazer água com gás é muito óbvio Então hoje eu vou colocar gás em umas paradas que a gente não devia botar gás Ela nem tem tomada e parece ser bem fácil de usar O segredo tá todo nesse cilindro aqui Aguinha de coco pra começar Olha isso mano Parece que tipo o coco tá passado estragado Essa daqui não, não E a cutão Por mais que a água de coco tenha outras coisas É mais parecido com água do que isso daqui Caralho Esse praticamente não pegou gás O momento que eu mais tava esperando Vamos ver se isso daqui vai dar certo Tadinho com gás Acho que ficou com pouco gás Tadinho com gás